Na comuna eu já não vou acabar com a alva e com a cor da banha Yes Uauau Yes Uauau Yes Uauau O meu filho é da minha e-mail E eu morro Eu nunca vi essa festa as meninas É uma festa as meninas Eu nunca vi essa menina 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 Mas eu nunca vi essa menina Amém. 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 Amém.